Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou responder pra vocês uma tag e a tag é 50 perguntas em 5 minutos Quer saber quais são? Vem comigo que eu te conto Bom, a primeira pergunta é, o que você odeia em você? O que eu odeio em mim? Minha barriga Seu peso? Tô gordinha gente, tô com 66 quilos Se você pudesse viajar, visitar qualquer lugar do mundo, onde iria e por quê? Ah, eu queria conhecer a Itália e Portugal Porque eu acho lugares assim, eu gosto muito de lugares que tem histórias assim, sabe? E eu acho que esses dois lugares assim, seria bem legal de conhecer E em breve, se Deus quiser, nós vamos Quarta pergunta A última coisa que te fez chorar? Gente, pra falar bem a verdade, eu tô chorando até com um desenho do pica-pau ultimamente Eu tô chorando por qualquer coisa Tô muito sensível Então, assim, acho que foi com a formiguinha que passou no chão Porque eu tô chorando toda hora Quinta pergunta Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Eu acho que eu não mandaria nada Porque tudo que aconteceu comigo Assim, todas as coisas que aconteceu Serviram como aprendizados hoje Pra talvez não fazer igual Né? Ou não cometer o mesmo erro Serve pra gente crescer, né? Seis, eu não vou morrer sem ter um filhinho Quanto tempo você leva pra ficar pronta pra sair? Ah, acho que uma hora Ou menos Depende de onde eu vou É rapidinho Oito Último lugar que você estava Aqui, no quarto Comida favorita Ah, eu gosto de hambúrguer Comida que você não come de jeito nenhum Ah, eu não comeria essas comidas aí Que a turma faz com o pessoal de outros países Cachorro Escorpião Barata Essas coisas assim Eu não comeria Música do momento Ai, gente Não tem uma música do momento assim Agora Pra falar pra vocês Não Não tem Vivo perdendo Elastiquinho de cabelo Nunca sei onde tá Nunca Uma frase Faz aqui Paga aqui Último show que você foi Puts, faz tempo Eu acho que foi capital inicial Última mensagem no WhatsApp Última mensagem do WhatsApp Tá aqui ainda Da minha amiga Renata É Última vez que se estressou Ontem, eu acho Antes de ontem Foi Tira uma selfie E mostra pra câmera Vamos lá Vamos lá Vai Vamos lá Ficou muito boa, não? Mas serve Vamos lá Deixa eu procurar a pergunta Que não vai dar em cinco minutos Mas nunca Porque eu já nem sei onde tá as perguntas Mas Aqui 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 Uma música com a palavra amor Amor igual ao seu Eu nunca mais terei Tá bom, né? Dezenove O que é feio, mas você acha bonito? O que é feio, mas eu acho bonito? Sei lá Às vezes eu olho pra uma pessoa Eu acho tão bonitinha A outra pessoa fala Nossa, que feio Não dá pra saber, né? Mostre a última foto do seu Instagram Ai, caramba Última foto do meu Instagram Vamos lá Ai, gente Não tá afim de carregar hoje Ah, saco Já mostro Vamos pra próxima pergunta Vamos lá Uma frase que sua mãe sempre fala Cuidado Eu estou feliz Eu sou feliz Eu quero mais Ser amigo é Ser amigo é Não precisa você estar o tempo inteiro com a pessoa Mas sempre tá ali Pro que ela precisar Sempre tá A pessoa saber que você tá presente mesmo Você estando longe Eu acho que é isso Ser amigo Eu tenho duas amigas que realmente são assim Eu sei que a gente não se vê toda hora Mas a gente sabe que Uma se uma precisar da outra A gente tá lá Beijo Re Beijo Edna Bom Próxima pergunta Vamos lá Quando você morrer Me enterra Um livro Código secreto Eu acho Don't Brawl Que eu gosto Um livro Um filme O amor não tira férias Acho que eu já assisti umas 5 milhões de vezes Uma meta cumprir de qualquer jeito esse ano Ser mãe Apesar de não depender só de mim, né gente? Depende da vontade de Deus também Mas é ser mãe Ficar grávida, né? Queria ser uma formiga Para Ah, não queria ser uma formiga, não Queria ser não Queria ser eu mesma Calça ou vestido Calça Vamos lá 31, 32 O que te faz feliz na TPM? Tem que ficar quietinha e dormir Seja feliz ou seja feliz Queria ser Eu mesma Queria ter Paciência Se eu fosse Um homem Se eu fosse um homem Não sei, gente Não sei Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente Ah, não tem ninguém que eu quero conhecer pessoalmente, não Não tem Cerveja é Bom demais Na noite passada Eu dormi Poderia ficar horas Abraçada com meu amor Uma careta Seu lema Eu quero Eu posso Eu consigo Morro de medo de Barata Daria tudo para Ter meus pais para sempre Seu maior defeito Que é uma grande qualidade Eu não sei nem se é defeito Se é qualidade Mas eu sou muito autêntica Se eu gostar Eu gostei Eu vou falar Se eu não gostar Eu não gosto E pronto E as vezes Isso não é muito bom Bom Sua maior qualidade Que é um defeito Ah, é esse aí mesmo Uma blogueira Que você admira E três qualidades dela Não, gente Eu gosto de blogueira Mas não sou assim De ficar Eu gosto de ver os vídeos Mas não sou assim De ficar Eu gosto da chata De galocha Eu acho ela fina Calma para falar E os vídeos são perfeitos É isso Pode ser? Então é isso Que horas são? 2h21 14h21 5 palavras com a letra V Vida Viva Vitória Vinagre E vai Deixa eu ver Indique 5 pessoas Para essa tag Ai gente Todo mundo que quiser Responder Porque a maioria das pessoas Que eu conheço Já respondeu E é isso Essa foi a tag 50 perguntas Em 5 minutos Eu acho Com certeza Não deu 5 minutos Deve ter dado mais Que eu não marquei Espero que tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Não esquece de clicar Em gostei Para mim Se não são inscritos No canal Por favor Se inscrevam Aqui embaixo Se não me seguem Nas redes sociais Segue lá No instagram Maribrasil74 Snapchat Maribrasilblog Segue lá Que eu estou sempre lá Falando com vocês Tá bom? O endereço do blog Vai estar aqui embaixo Vou linkar tudo Aqui embaixo Para vocês Tá bom? Beijos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau